Para fechar nosso especial Mês da Mulher, conversamos com algumas mulheres do município de Alto Garças e perguntamos, o que é ser mulher? É uma palavra muito forte, né? Falar sobre mulher. Não é fácil, porque a gente sempre fala que são dois extremos, né? Não existe um meio termo, ou é tudo ou é nada. Mulher é muito intensa, né? Eu acho que é porque no decorrer dos anos, não é de hoje, né? Porque a mulher já vem, já que é casa, é esposo, é filho, emprego. Então, não é fácil ser mulher. Porém, é muito gratificante. É muito bom ser mulher. A gente sempre fala que mulher é um ser tão especial, tão especial que deveríamos estar sim num pedestal, porque não é fácil ser mulher. E tenho certeza que todos que estão nos assistindo também vão dar esse bote de confiança para mim. Ser mulher é um presente de Deus para o mundo, né? Deus, na sua infinita misericórdia, quis nos criar para que nós sejamos a docilidade, a inteligência, a ajuda do homem, né? Então, ser mulher, ele é um conjunto de coisas, de situações, onde a mulher, ela tem todo um coração, onde ela é levada a estar sempre trazendo o amor em todas as situações. Então, ser mulher é uma dádiva de Deus. É você ser aquela que vai conciliar a família. Quantas situações nós, como mães, como esposa, a gente passa dentro da nossa casa e os filhos vêm até nós, a mãe, para conciliar. Então, assim, ser mulher realmente é uma graça. Eu sou muito feliz por ser mulher. E conheço muitas mulheres, né, que são competentes, que são amadas, que são guerreiras. Então, assim, hoje o mundo, ele realmente tem que nos valorizar, porque nós merecemos. Somos mulheres guerreiras que vivemos num mundo ainda machistas, mas muito e muito tempo estamos provando que nós somos capazes. Então, Deus, ele, na sua infinita misericórdia, ele pôs em nós uma porção do amor. E eu vejo que a mulher tem que refletir em todas as situações, principalmente o amor. O amor em todos os lugares e em todas as suas ações. Eu sempre digo que mulher, ela traz consigo diversos papéis. E sempre que nós nos questionamos sobre quem somos, esses papéis vêm incumbidos. Mas nós somos muito mais do que os papéis, né, esposa, filha, funcionária, amiga. Nós somos, nós trazemos conosco a leveza, nós trazemos conosco a força, a pureza, a valentia. Não há uma única palavra para descrever o que é ser mulher. Porque nós podemos ser muito leoas quando precisamos ser, mas também podemos ser muito gentis quando há necessidade de exigir de nós toda essa leveza. Então, acho que mulher, para mim, é isso. Somos imagem e semelhança de Deus. Todo o ser criado, né, todo o ser humano criado é imagem e semelhança de Deus. Penso que essa é a coisa mais linda que nós podemos ter. E por ali começamos, né, ser todo o ser humano criado é imagem e semelhança de Deus, então todos somos iguais, né. Filhos do mesmo pai, amantes do mesmo Deus, né. E ser mulher, eu acho que Deus colocou um carinho especial na mulher, né. Um jeito especial, uma resiliência muito grande, né, uma mulher que luta, que sabe, que faz. Eu lembro de minha mãe que me dizia, né, somos felizes por ser mulher, né. Eu acho que talvez, quando eu penso em ser mulher, talvez eu lembro essa mulher forte que foi minha mãe, né. Uma mulher capaz de lutar, de criar os filhos junto com o nosso pai, de ser companheira, mas ao mesmo tempo de trabalhar juntos. Talvez essa imagem tão linda da minha família, né, da minha mãe e meu pai, trabalhando junto, lutando juntos, com a mesma dignidade, com o mesmo sofrimento, né, me faz ver como é importante hoje a gente valorizar a mulher. Eu sou feliz por ser mulher, sou feliz pelo que Deus me deu, e acho que a grandeza da mulher é fazer aquilo que Deus quer que ela seja, né. Forte, sensível, tenha coragem de viver. E ao mesmo tempo, isso também me faz lembrar as mulheres que não têm essa mesma dignidade, né, que são desprezadas. A gente está vendo, assim, quantas mulheres estão sendo mortas, né, especialmente nesses últimos tempos, agora a gente viu como cresceu. Isso nos faz pensar ainda quanto que a mulher precisa encontrar o seu espaço, o seu lugar e poder viver com a igualdade que todos merecem ter. Então, ser mulher é realmente ser aquilo que Deus deseja dela, ser imagem e semelhança de Deus, na mesma dignidade, né, como qualquer outro ser humano, não inferior e nem superior, né. Não é por lado que a gente foi criada do lado, né. É uma imagem bíblica para dizer que somos para a par. Então, que também a nossa sociedade possa cada vez mais crescer nessa dignidade. E a mulher se sentir feliz pelo que ela é, né, se sentir digna daquilo que Deus fez dela, que é ser imagem e semelhança de Deus. Que possamos cada vez mais crescer nesse amor, né. E eu agradeço sempre a Deus pelo que Ele fez na minha vida e fez na vida de tantas mulheres que para mim são exemplo. E junto com elas, é claro, a mãe de Deus, né, que foi uma mulher sábia, que soube dizer sim a Deus, né, que caminhou junto com Jesus, se tornou discípula dEle e foi forte até o final, ficando em pé aos pés da cruz, também no sofrimento. Então, que possamos viver essa dignidade da mulher e sermos felizes, porque é assim que Deus nos criou. E aí Obrigado.